E aí, travesti? Taka-taka-taka-taka-taka Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje eu vou fazer um vlog Porque, assim, vlog da vida de famosa, né, gente? Hoje é quinta-feira É... Que dia que é hoje? Que é 15, 16 Hoje é dia 16 Porque o segundo episódio do Corrida saiu dia 14 Então ontem foi quarta, 15 Hoje é 16 Então hoje tem lá o de dar os bloqueios Hoje eu resolvi fazer um vlog pra vocês Da minha vida, da minha rotina Do que eu vou fazer hoje Hoje é uma quinta-feira E eu tenho algumas coisinhas pra fazer Uma delas agora é... E fazer minha sobrancelha Porque eu tinha feito a sobrancelha nesse estilinho aqui, né? Do jeito que vocês gostam Aliás, do jeito que vocês não gostam Porque muita gente não apoiou Muita gente falou não Porque você tinha a sobrancelha perfeita Você era o ícone da melhor sobrancelha do mundo E olha o que você fez! Eu tô meio... Meio fã Não sei se vocês estão percebendo na minha voz Eu tô meio fã Porque eu peguei covid Na estreia do Corrida das Flogueiras Yeah! Gente, sei nem se eu podia estar falando Mas alguém me passou covid naquela festa Entendeu? Me passaram Porque o povo de São Paulo é assim Eles não aceitam que é só uma gripezinha Eles estão com covid Eles vão continuar saindo E vão falar que é gripe pros outros Mas é covid e me passaram Não sei nem quem foi Eu também fico fumando coisa dos outros Os outros vão passando as coisas Eu não estou aceitando Assim, pra você perguntar o que é Eu vou fumando E aí com certeza eu peguei E alguma coisa que eu fumei lá Tava carimbada Eu tava carimbada Era... Vinha a brisa e o covid junto Entendeu? Não tô andando mais em boate Nem hipopare Entendeu? Não Não tô Né? Eu fiquei muito mal De quinta pra sexta Agora já é quarta-feira Então eu passei final de semana inteiro Sem fazer nada E metade dessa semana também É enclausurada Sem fazer nada Agora já tô melhorando, né? Já tem seis, sete dias Acho que sete dias agora Que deu, né? Os meus sintomas e tal Então eu tô seguindo realmente A risca e a quarentena Mas hoje eu vou sair de casa Mas eu não tô mais espirrando Não tô mais tossindo Espero que eu não seja contagiando Mais ninguém, né? Porque a gente tem que ter maturidade Se a pessoa que tivesse Tido maturidade Não tivesse ido na férias Eu não teria pegado covid dela Entendeu? E foi pessoa famosa Foi pessoa famosa Porque eu não falo com desconhecido Então é isso, gente São dez horas da manhã Eu acordei tarde Tá aquele calor Babilônico Tá em São Paulo 35 graus Outras horas da manhã Eu vou fazer minha sobrancelha Porque ela tá precisando muito Olha como tá suja, gente Quebrei uma unha Porque ela tá precisando muito Ser feita, ó Começou a crescer aqui Descabelando Meu bigodinho também Eu tô começando a crescer Uma barba, assim Um cavanhar Que vem até um pouco mais E aí eu vou Minha designer hoje Que aí ela já arranca Os pelos da sobrancelha Já arranca os pelos da barba Já arranca os pelos do bigode Do calcanhar Do calcanhar Do cavanhar Que o nome tá aqui, né Depois eu vou fazer minha unha Como vocês podem ver Daqui já até quebrou Tô usando estileto Agora tô amando Aí antes eu era mais Criativa pra fazer unha Que eu ia lá Eu fazia Inventava uma coisa Pra meio designer Hoje eu sou chata Preguiçosa Eu não gosto De ficar Quatro, cinco, seis horas Fazendo a unha Então eu vou lá Eu falo Amor Faça a manutenção Correndo E passa um branco Só um branco Só uma cor, assim Só porque eu tenho preguiça De ficar lá sentada Esperando, entendeu? Então é isso Bom dia Bem-vindo ao meu canal Do YouTube Let's go to the vlog And let's A mãe está Atrasada Mentira Acho que eu tô saindo bem No horário Pra chegar Em cima da hora E aí eu já botei um look Com vestidão Um vestidão Preto Tá calor Então eu não queria Colocar nada Pesado Sei lá Jeans e tal Aí eu gosto bastante Desse vestido da Shein Vou lá dirigindo Pra quem não sabe Tem o meu carro Que eu comprei Umas minhas conquistas De vida De OnlyFans Que o OnlyFans Pagou meu carro Amo, amo Então Agora eu tô indo lá Fazer minha sobrancelha E tá um vestido bonita Apesar de que eu tô Toda pelonta Que eu tô meio oduda também Eu tô com algumas Aqui cheio de pelo Tô mexendo bem Bonitinha Tipo, bem Reluzente Sabe É harmonização facial Gente, olha que é bonita Né Seria que tem muita gente Reclamando do meu rosto Falando que eu era mais bonita Quando eu tinha rosto de fofão Quando eu era mais fofa Que eu era fofa Né Não tinha lábio Tinha Ai gente Desculpa Quem defende Gosta de coisas infantis Aí você devia tomar cuidado Olhar um pouquinho Mais profundamente Por que você prefere isso A louca Bom Vou me fazer mais a você Partiu Cheguei Já tenho certeza Que vou sofrer Gente, cheguei na Carla Vou sofrer hoje Que eu tô muito peludo Ai, vai ser uau Né, amiga Pai do meu Ela odeia Quando eu posto ela Ela tá Ai, gente Tô fazendo vlog pro YouTube Né Vou passar a ser YouTuber Depilei, gente Nossa Tô parecendo uma galinha depinada Tá tudo vermelho Aqui, ó Nossa Meu olho então Tá super vermelho De ter arrancado tudo os pelos Mas é isso Pretty hearts, girl Pretty hearts Aqui eu tava com um espelo Que até doeu Quando ela arrancou Até encheu meu Meu ácido delurônico do queixo É babá Vocês acham que ser mulher é fácil Não é fácil, não Agora o que eu preciso fazer Preciso almoçar E comer alguma coisa Porque Uma e meia Eu tenho que praticamente voltar pra cá Onde eu tô Porque eu tenho que fazer minha unha Eu preciso fazer a almoçada Porque se eu não almoçar Daí meu amor Não dá pra comer no meio Tô pensando o que eu vou fazer Eu tenho que levar um negócio Pra um amigo meu E onde ele mora Ele mora tipo Do lado de um restaurante Que eu gosto bastante Tanto pensando em almoçar lá Acho que vai ser isso Gente, estou aqui na Fabi Fazendo minha unha Ai, eu sou péssima gravando vlog Eu sempre esqueço De gravar várias coisas, né Depois de fazer a sobrancelha Eu voltei pra casa Pra almoçar Ai, eu almocei E ai, já vim direto aqui pra Fabi Porque minha unha tava precisando De manutenção Da moça, Fabi É, amor, né Designer das artistas Vai vendo E ai, agora eu tô aqui, ó Eu boto meu celular ali Na televisão dela E fico assistindo Hoje eu vou fazer Uma unha vermelha Assim, tipo Ai, mais sensual Assim, gostei Fui de lá veneno, né No segundo episódio De Coisa das Bogueiras Que é um look todo vermelho Então agora eu quero Ir de vermelho Pode tirar Ai, eu tô assistindo aqui Na TV dela O Imaginago, gente Porque eu amo animação E ai, ele tá falando Sobre o filme novo da Disney Que é o Divertida Mente Que eu tô também Super ansiosa Pra assistir Que eu sou super fã da Disney E esse filme tem uma história Muito legal E vai ter novas emoções Uma coisa diferenciada Assim, então Tô aqui me entretendo Quando a minha unha Ficar pronta Eu mostro pra vocês Hoje ainda tem Lounge das Blogueiras Eu vou ver os amigos E eu vou no cinema Também assistir Jogos Lourados Só um dia Corrido, né Ai vocês falam Nossa, você não fez Nada o dia inteiro Aliás, você só fez Coisas assim Quando é que você trabalha? Ai, é isso aqui, gente Esse vídeo é meu trabalho Entendeu? Tô gravando O que eu tô fazendo Gente Minhas unhas estão prontas Deixa eu virar aqui Pra luz, né Estão bem grandes, né Eu já não quis Diminuir Que eu tava geralmente Usando umas linhas Mais curtinhas Mas Amei Ó, tá com o meu pé Pintado de preto Mas eu até precisei Fazer já de novo Eu amei A Fabi deu o nome Nossa, tá muito grande Daqui a pouco Eu já não consigo mais Fazer nada Ele tá quebrando tudo aí Mulher Meu Deus A escadinha daqui Da minha mulher Que também é perigosa O pé E o degrau Da minha peiqueira Escove um pouquinho Mas eu tenho muito cuidado Lembre-me Jesus Lé Amém Bom, gente Cheguei em casa Minha unha Feitíssima Afinidíssima E agora Que horas são 4 e 17 Às 19 horas Tem lounge Das blogueiras No canal Dia da Depressão E uns amigos meus Vão vir pra cá E às 20 Vou no cinema Então, tipo Tô com um tempinho Ocioso agora Tô com vontade De comer alguma coisa Acho que eu vou comer Alguma coisa E daqui a pouco Eu já espero Meus amigos chegar Pra gente fazer alguma coisa Minha voz Tá meio assim Estranha Porque meu nariz Tá ficando Meio entupido ainda Ainda não tô 100% curada Estou vivendo A base de nariz Drigna e o sono Que inclusive Sei que tem gente Que fala que isso Vicia e tal Mas eu nunca viciei Sempre consegui usar Só quando eu tô Precisando mesmo Até porque Minha respiração É perfeita Normalmente eu respiro Normal Eu só fico Com o nariz entupido Assim Quando eu tô Com gripe Alguma coisa assim Sabe Então Cara Em casa Faz muito tempo Que a gente Não faz compra No mercado Então Não tem um monte De coisa Queria cozinhar Fazer alguma coisinha Mas não tem nada Então tipo A gente Viver de iFood Ou a gente Compra os miojos Aqui É babada Gata Oi gente Aqui tem duas amigas Amo As sintonizadas Ensayadas Ensayadas Porque eu fiz vlog Hoje A gente Viu agora O lounge Das blogueiras Nossa O que falar Sobre o lounge Primeiro que eu achei Que agora tá chato Eu falando O negócio da fada Lá Que a fada Falou que eu tinha Que saí E eu depois Nossa Usando isso de pauta Pra minha narrativa O tempo todo Mas acho que a partir Do próximo episódio Que eu tô confirmada Tá Não tô dando spoiler Que eu só fico Três episódios A partir do próximo Eu já vou parar De falar da fada Aí eu vou ter que fazer O meu mesmo Né Entendeu Mas é isso gente O reality show Onde eu tinha Que ficar Hablando Sobre isso Tem pessoas Que acho que Foram mais chatas Que eu No lounge De hoje Não vou dizer quem Porque né Minhas amigas Mas assim Ó Quer se comprometer? Não Não Ai Eu passo Acho que quem assistir Vai entender Vai entender Mas assim Nossa Entendo completamente Tão falando Que o nosso Caricast É chatíssimo Porque gente É só Nossa Nossa É que só Eu sei de coisas Que vocês não sabem Né Como assim Isso não vai ao blog Não pode ir ao ar Ainda Mas é isso gente São 7h50 Daqui 40 minutos Eu tenho uma sessão De cinema Lava Eu vou ver Jogos Vorazes Eu vi um vídeo De 30 minutos Explicando os 4 filmes Que eu não ia Dar tempo De assistir Você não assistiu Não Eu já assisti Um e dois Mas sinceramente Não lembrava muito Da história E os livros Leu? Alô Oi É pra ler O medo de morte Medo de morte Foi a partir Acho que do terceiro filme Uma menina De um distrito Meio pobrezinho Morre no meio Da floresta No braço É a Ah eu não sei Eu sei que naquele momento Que eu assisti Aquela cena Eu passei a temer A morte Eu fiquei horrorizada Outra algo Eu fiquei traumatizado Nossa Fiquei mesmo Mas é assim Sensacional Adoro A saga Eu amo também Eu chorei Quando a Acho que essa mãe Nem morreu Nos braços dela mesmo Não é Que a menina Ajuda ela A derrubar O vespeiro Em cima dos inimigos Ah é criança lá É criança Não mexe com criança não É o Hunger Games Eles Tem 12 distritos Todo mundo vive muito mal Muito pobre E tem a capital Que é onde vem Todos os ricos Dinheiros comidas e bebidas Como chama a atriz lá Que fez a fodona Catini Zé Verdinho Como não dá não Não sei Não pegou essas coisas Nossa Mas eu lembro Que ela era famosa Gente Indo agora no cinema Assistir Jogos Varazes Sem saber nada Só da história Sem pouca coisa Mas tô indo Amor 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 Vou encontrar um amigo Lá também Os amigos que eu tava Vão embora Vou ver outros amigos agora E aí Pesulão Gente Tô voltando aqui Pra terminar esse vlog Entendeu Porque depois eu fui pro cinema Com um amigo meu E acho que eu até esqueci De gravar Não gravei mais nada Mas eu fui no cinema Ver o filme novo Os Jogos Vorazes E assim Eu não sei muito bem O que eu tenho pra falar Porque eu já não tinha Assistido todos Eu acho que eu assisti Os Jogos Vorazes Todos Assim Faz muito tempo Inclusive Recentemente eu tive uma vontade De tentar rever tudo E tal Mas acabou que eu só vi O primeiro filme mesmo E depois Antes de assistir Os Jogos Vorazes Esse último que saiu agora Eu vi um vídeo de 40 minutos Explicando os quatro filmes Pra eu entender o último E é óbvio que eu não entendi Eu entendi que era O vilão de Jon Snow Que era pra mostrar Como ele é um vilão Frio e calculista E sem emoções E tal E é um filme de duas horas e meia É um filme grande Eu já entendi o conceito Dos Jogos Vorazes E essas coisas Só que nesse filme Enfim Era sobre o protagonista Jon Snow Só que Eu Que não tava sabendo Que firulas é o quê Não entendi muita coisa não Entendeu Achei o filme Uma grande chatice A Ayu A Ayu O The Tree The Tree A árvore lá Dos suicídios Assassinados Ai gente Olha Achei uma grande palhaçada Entendeu Uma grande palhaçada Achei que a menina Canta bem Gostei muito dela Mas ai Pra mim O filme poderia acabar Depois que ela ganhou Hunger Games E ai Tá Eu entendi Que ele trapaceou Muito Dando spoiler Que ele trapaceou Muito pra ela ganhar E ai Não sei quem Ai depois ele vai pro distrito Depois volta pro distrito Todo Ah Filme chato Gente Eu gosto de filme de fadinhas De mulheres gostosas De rosas E fadas E animações E é esse tipo de filme Que eu gosto de ver Me dá pra ver jogos vorazes Ah Deveria ter visto Five Nights at Freddy's Era isso que eu deveria ter ido ver Entendeu E não essa desgraça De pássaros e cobras Jogos vorazes Hunger Games É isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um queijo E eu fui Me segue no meu Instagram E no meu Twitter Porque lá eu posto muitas coisas Um beijo Da Loura Ahahahah